Olá, tudo bem com você? Seu cão ou seu gato apresenta vômitos? Vômitos assim, de forma gratuita, não relacionados com nada de diferente que você tenha dado, porque muitas vezes eles vomitam e a gente bota a culpa naquele pãozinho que a gente deu, aquela raçãozinha diferente, aquele petisco, mas vamos pensar, o seu animalzinho, mesmo sem petiscos, ele apresenta vômitos? Tem aquele dia em que ele levanta batido, que ele rejeita a ração, ele não quer comer e ele apresenta aquele vômito, às vezes amarelado, às vezes é só uma espuminha branca. Muitos casos temos atendido de pacientes que apresentam alteração de trato gastrointestinal, que a gente chama. Tem raças que são predispostas a ter esse problema dessa sensibilidade de estômago e muitas vezes passa desapercebido para o dono. Acaba sendo algo comum ele ter esses vômitos esporádicos, mas não são, beleza? Vamos combinar de fazer um check-up no seu amigo, se ele apresenta algum desses problemas? Muitas vezes um ultrassom de abdômen consegue nos ajudar nesse diagnóstico e tem exames mais específicos, como a endoscopia, que ela consegue fazer um diagnóstico bem preciso e consegue aliviar daqui a pouco aquele refluxo, aquela queimação, aquele desconforto que seu amigo apresenta. Nesses dias em que ele fica avesso ao alimento, que ele não quer comer. Vamos lá? Vamos investigar? Recorra à Bishmania, vai ser um prazer a gente poder lhe ajudar. Um abraço! Próximo dia, vai ser um prazer a gente poder lhe ajudar.